Eu vou me tornar o maior espadachim do mundo no Blocks Fruit E pra isso, bom, eu preciso pegar level 700 primeiro, né? Esse é o básico Eu preciso vir aqui no village e pegar a missão dele Porque a gente tá derrotando Yeti pra gente pegar o máximo de level possível aqui nessa vila E isso não tá muito fácil, mas acontece assim mesmo Nossos status estão assim, eu tô com 55 em soco, 50 em defesa e 270 em espada Vou colocar mais 5zinho em soco e o resto eu vou colocar tudo em espada Porque a gente precisa ter um pouquinho de energia e vida pra ajudar a gente, né? Não é fácil as coisas assim Mas vamos lá, vamos finalizar esse cara aqui pra não perder nosso dobro XP Vem cá, moço, é difícil de derrotar ele, é bem complicadinho Vem cá, é só ficar batendo e esquivando Depois joga um negocinho aqui, ó Ui, toma, 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 toma Ele não consegue acertar a gente se a gente conseguir esquivar certinho dele Vem cá, seu moção Ui, meu Deus do céu, quase que a gente toma esse hit Beleza, já tá com a metade da vida Joga ele um pouco pra trás, dá um golpe, um golpe esquivo, um golpe esquivo Outro golpe e ele vai bater no chão agora Vai lá, vai lá, toma outro golpe Ativo aqui, toma, toma, toma Meu Deus do céu, mais um golpe, eu acho que eu vou de ralo Pera aí, barragem aérea Acho que mais um golpe, eu posso tentar Isso, consegui level 132 e agora a gente tá disponível pro próximo boy já E a gente vai nele Mas antes, eu preciso ir aqui atrás pra pegar o nosso passo rápido E isso vai ajudar bastante a gente Cadê? Bem aqui Eu vou comprar aqui no ability teacher Oi moço, eu quero esse passo instantâneo aqui por 100 milzão Valeu, isso aqui vai ajudar bastante a gente E agora a gente pode ir lá na próxima ele Então, vambora Uh, chegamos aqui Já viu um cartazinho de procurada ali que é muito interessante Mas a gente tem que fazer missões Vice almirante, a gente já vai diretamente nele Quero acabar com você moço É, agora sim Eu acho que meu hack evoluiu um pouquinho O hack das mãos, que doideira Eu acho que evoluiu Eu acho, não sei Mas vamos derrotar esse cara Você, vice almirante Eu tô com medo, ele tem 3 espadas, cara Mas eu sou o melhor espadachim de todos aqui O ruim é, ele tem o mesmo golpe que eu Só que o golpe dele é um pouquinho mais poderoso que o meu, né Porque eu tenho menos vida do que ele Ah, mas você não vai conseguir ganhar de mim não, moço Toma Porque não é sobre ser mais forte É sobre ser mais inteligente e poderoso Ah, mas essa vida que eu coloquei é a mais ajudou bastante Tá ajudando muito Vamos lá Ai, meu Deus do céu Toma, toma, toma Agora esquiva aqui, ó Um pouquinho pra frente, um pouquinho pra frente Toma, 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 toma Ai, isso Finalizamos ele Caraca, pegamos muito XP, velho Que isso Conseguimos 15 pontos de coisinha aqui E a gente vai distribuir da seguinte forma Mais 5 em defesa Pra gente ganhar um pouco de vida Na real, acho que eu vou deixar os dois com 61 Porque as coisas ficam mais redondinhas E o resto eu coloco tudo em espada aqui, ó Eu acho que tá o suficiente por enquanto Por enquanto Agora o negócio é a gente ir atrás De pegar nosso level 150 Pra ir atrás do próximo boss E não é tão difícil assim No instalado de The Jim Você conhece como é, né Aí, Pati Estamos aqui agora na prisão Já peguei level 219 Falta apenas um nível Pra gente começar a derrotar os bosses daqui E isso vai ajudar bastante a gente E pra isso Eu preciso vir aqui Nesse carinha aqui E pegar alguma missão Como eu já falei pra vocês Que a prisão é uma prisão detestável Ela é muito ruim A gente vai vir aqui no jailkeeper E ele vai pegar a primeira missão Porque essa daqui É pelo menos um pouco aceitável A gente vem aqui E derrota esses carinhas aqui Como eu tô de flame Vai ajudar bastante Eu posso vir aqui Dar uma fatiada nesses caras aqui E o último também A gente vem aqui e fatia ele E pronto Junta todo mundo aqui Espera um pouquinho E fatia Vem cá, moço Você também Isso só funciona se você tiver logia A parte ruim é que a dupla A tripla katana Tá empurrando os caras Então eu tenho que ir atrás Da nossa saber Eu só vou esperar essa Dobro XP passar E a gente vai fazer o do saber também Mas vamos terminar com esses caras aqui Falta três Você, você e você Aí, vem cá Vem cá A gente tá num projeto muito doido Caraca, eu tô parecendo um ninja agora E toma Vamos lá, vamos lá Vamos derrotar esses caras Isso Terminou a missão já Ih Level 222 Perfeito Agora a gente pode pegar a missão do cara aqui Do Head Jailer Warden Warden é 220 Eu acho que esse cara aqui é 230 Eita, a gente não pode brigar com ele assim não, né Eu acho que o jeito mais prático aqui É a gente deixar ele aqui embaixo Pra ser bem honesto A gente vem aqui Deixa ele aqui embaixo e volta Porque como ele não tem golpe nenhum Ai, ai, ai Meu Deus Ai, ai, meu Deus Calma Como ele não tem golpe nenhum Que possa me jogar pra frente A gente pode só ficar aqui Porradando ele E vem aqui O ruim A única parte ruim É que tipo A triple katana Ela tem um golpe Que joga pra frente Então me prejudica bastante Mas posso ficar aqui, ó Um, dois, três Depois para Um, dois, três E depois golpezão forte Eu acho que agora a gente pode lutar com ele na moral Fatia Fatia Nisso Level 225 Qual que é o próximo nível que eu preciso pegar pra derrotar o próximo cara? Diretor-chefe no 230 Então vamos derrotar mais alguns daqueles carinhas ali No estalar de dedos a gente faz isso Rapaz, demos um salto imenso no nosso level E assim Nossos status agora estão 81, 81, 576 E eu vou fazer o seguinte Vou colocar mais 20 pontos em soco 20 em defesa E o resto só na espada agora 599 E isso vai ajudar a gente bastante Eu tô com essa triple katana aqui E eu tenho uma coisinha a dizer Esse golpezinho do impulso violento é muito maneiro Isso porque ele faz isso aqui, ó Impulso violento Que é praticamente o onigiri, né? E a barragem aérea também é maneira Só que Já tá na hora da gente evoluir nossa espada E a gente vai fazer isso agora na ilha da selva Chegando aqui na selva A gente tem coisinhas pra fazer Primeiro A gente tem que apertar esse botão aqui, ó Tem um botão bem escondidinho aqui Clica nele Agora a gente vai aqui E clica no outro botão escondido Bem aqui Clica nele Cadê? Tem mais uns botões escondidos por aqui Oh, já liberei os outros Eu não lembro É difícil Não é fácil não Deixa eu ver Aqui tem outro botão Clica nele também E aqui atrás eu acho que vai ter outro botão Bem atrás de alguma árvore dessa Eu acho que é essa Aqui Pronto Apertamos todos os botões Agora a gente vai em direção àquele negocinho ali, ó Pula bem aqui dentro, ó Ui, entrei Ué, tá faltando alguma coisa Algum botão Já sei Tem um botão bem aqui, ó Bem aqui escondido em algum desses matagás aqui E eu vou descobrir onde ele tá Eu acho que é naquele próximo ali Cadê? Ué, ele sumiu? Ou será que tava no de trás mesmo e eu só passei por despercebido? Não, aqui não tá não Que estranho É nesse aqui? Aqui, o botão aqui escondido Apertei Vamos lá agora Agora abrimos uma passagem secreta Dentro da passagem secreta A gente encontra esse baúzão bonitão Cheio de dinheiro E essas coisas escritas aqui, ó Terras cheias de areia Minha casa está de pé Agora escuro e sombrio E que haja luz E isso quer dizer uma coisa Que tá na areia É isso que a gente sabe Então pegamos a tocha aqui Que tava ali parada, ó E vamos levar lá na vila da areia E não é tão difícil assim não Quanto parece, viu? Até porque já chegamos aqui, né? Loucura Assim, agora a gente entra nessa casa aqui E aqui dentro tem segredos gigatônicos Taca fogo aqui Não taquem fogo nas coisas, crianças Isso é problemático E agora sim, ó Se é poder que você procura Enche o copo de um vazamento Abandonado sozinho no frio É uma história a ser contada Agora a gente pega esse copinho aqui, ó E leva lá na ilha do gelo Exatamente nessa ilha aqui Que você tá vendo Nessa ilha do gelo bem aqui E pra pegar o vazamento É só você descer aqui embaixo Ó o vazamento aqui, ó Enche o copo Encheu com um copo só Agora a gente vem aqui, ó Nesse véio todo estrupiado E entrega essa água pra ele Que ele tá com fome Agora sim Agora eu tenho que encontrar o filho dele Que que é isso? Pô, tinha um espaço aqui Que loucura Mas o filho dele A gente encontra na ilha dos piratas Logo no comecinho Ele tem coisa pra gente Ele vai ter uma missão pra gente Então a gente vai lá Chegando aqui Que é a ilha da vilarejo pirata Que é onde fica o Bob A gente vai vir aqui, ó Ó, o Bob não tá aqui não Que doideira Mas é bem aqui A gente vai falar com esse homem Que era pra ser rico Mas ele não é rico Ele tá triste Conversamos com ele E agora ele vai falar Obrigado por ter ajudado o pai dele Mas ele precisa que recupere O tesouro dele Na mão do mafioso Que o robô E a gente vai derrotar esse mafioso Esse mafioso Fica mais ou menos pra lá, ó Ele fica Ele mora pra lá mais ou menos Tem uma caverna aqui, ó Eu não sei se dá pra ver Acho que não Mas cadê essa caverna? Ali, ali Bem ali Essa caverna é bem ali na frente, ó E a gente vai chegar lá Logo, logo Até porque nem é tão difícil chegar aqui Já chegamos aqui O dinheiro do cara tá ali Mas a gente não pode pegar Porque a gente é um bom pirata Então vamos finalizar ele primeiro E aí, senhor mob líder Não adianta Vem cá A gente é muito mais poderoso que você já Beleza? Não adianta tentar Não adianta tentar contra a gente One Get it Agora tá ali, ó Converse com o ricaço Porque a gente terminou essa missão Mas vamos pegar o dinheiro dele primeiro Bom, e é bem tranquilinho De chegar lá até Até porque É só voltar na ilha dos piratas E como ela é bem aqui do ladinho É tipo um atrás do outro É tipo muito tranquilo, hein Ó como é que eu vou Ó como é que eu vou Uh, chegamos aqui já Vamos dar um TPzinho aqui pra baixo, ó Usar a barragem pra ir pra frente Ih, cadê você, homem rico? Derrotei o cara Derrotei ele, moço Conversemos Aí ele vai dar pra gente Essa relíquia aqui, ó Que a gente vai usar sabe onde? Sabe onde? Bem aqui na ilha da selva É aqui que a gente vai usar essa relíquia Você sobe aqui em cima, ó Ui, ui, ui Pronto E aqui tem um lugarzinho bem específico Que você coloca ela Daí a gente pode enfrentar o homem O Saber Ele mesmo O Shanks E vamos derrotar ele rapidinho aqui, ó Ei, Shanks Toma Ih, toma Você pode até ser forte Mas você não é dois, beleza? Mas se bem que ele tem Ele tá na vantagem aqui Porque se ele me acertar com esse golpe Meu amigo Toma Ai, ai, cuidado Ai, meu Deus do céu Toma A gente precisa merecer essa espada A gente precisa merecer ela Então toma Não, não, não Nossa senhora Ele foi muito mais forte Mas não tem problema A gente vai acabar com ele mesmo assim Vem cá, barragemagem aérea A vida dele voltou completa É normal A gente tem que merecer ela Ui, ui, ui Vamos esquivar isso aqui Não podemos deixar ele dar golpe na gente Que senão ele ganha Não, não, não Quase que ele consegue aceitar Nossa senhora Olha o golpe que ele deu na gente Foi praticamente a vida inteira Ui, vamos ganhar Vamos ganhar isso aqui Ô, ô, ô Calma Relaxa, relaxa Opa Barragem aérea de novo em você Impulso violento E beleza Vamos brincar na inteligência aqui Porque se for na força Ele ganha muito fácil Calma, calma, calma Eu acho que eu vou esperar ele dar o próximo golpe Isso, barragemagem aérea Não, 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 não Calma, calma Impulso violento Beleza Esquivei mais um golpe dele Toma barragemagem Opa, acertei um golpe aqui no chão Ai, acertei dois Beleza, beleza, beleza Opa, TPzinho Toma Impulso violento Ai, ai, meu Deus do céu Olha a minha vida Eu fui muito seco agora Toma Não, calma Ele vai jogar a lança dele Beleza, não foi nada Não foi nada A gente dá o TP aqui pra cima Porque ele vai jogar de novo Isso Impulso violento Barragem aérea Tamo quase, tamo quase Tá, ele não acertou de novo Não, eu acho que um golpe dele A gente falece Então melhor nem tentar Calma, calma Barragemagem de novo Vem cá, vem cá Eu não vou arriscar não Eu não vou arriscar não Impulso violento Barragem Isso Finalizamos ele Meu Deus do céu Isso que é experiência de batalha E agora Temos ela A Sabre Ô, coisa boa Vai nos ajudar bastante A terminar nossa meta De pegar level 700 Só de espada Então Vambora Eu voltei aqui na prisão Porque a gente precisa testar Nossas novas habilidades E eu já liberei a corrida mortal O corte triplo Ainda é um problema Porque ele é muito caro Pra liberar Mas vamos lá Vamos pegar aqui uma missãozinha Diretor-chefe A gente começa por ele Depois vai pro Pro Warden E a gente pode ficar fatiando Porque a gente não tem Muita vida pra defender não Então a gente só corta aqui Corta de novo E empurra É impressão minha Ou nasceu alguém Não, nasceu ninguém não Ataca Ataque e volta É assim que luta de espada, tá? Se você não bater desse jeito Já era Qualquer dano que eu tomar aqui É um problema Mas como eu já tô muito habilidoso Com as espadas Eu simplesmente tô ensinando a ele Como é que faz Mesmo com essa espadona dele aí Ah é, ó Não consegue nem dar um golpe em mim E eu consigo fatiar ele todas as vezes Porque simplesmente Eu sou o melhor espadachim Ou tô me tornando um Alguma coisa assim Vou pegar mais uma missão aqui E aí, Red Jailer Vou pegar lá no Warden E eu quero derrotar muito ele E aí você, Warden Empurra ele também Volta um pouquinho E dá um golpe Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não quero lutar com você não, Odalite Ele quer lutar comigo Estranho, estranho Será que consigo? Vambora Ah, mas aí ele vai ficar lutando e correndo Lutando e correndo Aí é complicado, hein? Ixi, eu acho que eu não tenho level pra lutar com ele não, hein? Ai, meu Deus do céu Toma Eita, meu Deus do céu Mas... Ui, não tinha como Não tinha como Ele era mais rápido Ah, mas que problema, né? Aqui a gente tem que derrotar o Warden Vem com a Warden E o Warden não consegue lutar contra a gente Ui, fatia E é mais ou menos assim que a gente tá seguindo, né? E a gente precisa pegar level 300 no mínimo O que não é tão difícil Já que... Puh, peguei level 301 E... Nossos status estão desse jeito aqui 101, 101, 641 E temos exatamente 60 pontos pra colocar tudo em espada Agora tamo com tudo bonitinho Nossa senhora, tamo level 300 já Tamo na metade do caminho pra nossa meta do level 700 Mais ou menos na metade Mais ou menos Fica faltando 100 aí Ah, bom, mas é desse jeito que...